A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E, de vez de se desesperar e se suicidar, e existem epidemias de suicídio nos países mais gravamente afetados por essas crises, essas pessoas aprenderam a se unir e juntos batalhar por uma volta à sociedade, à economia e à dignidade humana. A economia solidária e o comércio justo, a exclusão social e a recuperar não só suas pontes de renda, mas seu autorrespeito e sua dignidade. Quando o comércio justo foi criado no fim da década dos anos 80, estão completando hoje, provavelmente, algo próximo a um quarto de século, A ideia sempre foi fazer justiça, comércio justo, a palavra justo, fé em inglês, é justiça. É o reconhecimento de que aquilo que os produtores, produtores agrícolas, produtores extrativistas, produtores de artesanato, ou seja, as camadas mais pobres e mais excluídas da população de qualquer país, Aquilo que eles conseguem ganhar com seu trabalho é injusto. Essa é a base do comércio justo. Fazer justiça na repartição dos ganhos do trabalho de homens e mulheres, que são, eu diria, a maioria dos nossos povos, aqui em nosso país, aqui em nosso continente, mas também nos outros continentes, e por isso temos hoje aquilo que, para mim, é uma coisa quase incrível, que é uma semana mundial de comércio justo e economia solidária. Eu sou emocionado tanto por ser mundial mesmo, mas, sobretudo, porque comércio justo e economia solidária se encontram e descobrem que suas intenções, os seus objetivos, são os mesmos. Embora o comércio justo se concentra nas relações comerciais, e é correto que assim o façam, a economia solidária se expande em todas as direções que vocês podem imaginar, na produção, na invenção, na inovação, de todas as formas. E, além do mais, comércio justo e economia solidária estão hoje, a meu ver, da vanguarda, da vanguarda, da redenção da natureza em nosso planeta. A agroecologia e as outras formas de produção e de exploração dos recursos naturais, que os preservam, que não os destroem, que não produzem desertos, mas produzem, pelo contrário, os serviços ecológicos que a natureza nos oferece, estão juntos, estão juntos nessa semana. E tenho certeza de que nessa semana vamos todos aprender muito. E por quê? Porque a economia solidária e o comércio justo preservam a diversidade cultural do mundo. Se não fossem os dois, uma grande parte da chamada cultura popular já teria desaparecido. porque cultura popular, que é uma coisa, a meu ver, maravilhosa, inspiradora da chamada cultura erudita, ela precisa de uma base material. As pessoas que cantam, as pessoas que compõem, as pessoas que escrevem, as pessoas que inventam, têm que morar, comer, como qualquer outro produtor. E o comércio justo, economia solidária e outras formas que os movimentos sociais estão criando e preservar toda a população e mantê-la com dignidade. O comércio justo é tão apreciado, tão idolatrado pelos pequenos produtores do mundo inteiro. Eu duvido que seja só pelo dinheiro a mais que eles ganham, o que deve ser importantíssimo para eles, que eles são muito pobres. Porque junto com o dinheiro, eles recebem reconhecimento. Esse dinheiro não é só para que eles sejam menos pobres. Ele significa que o mundo inteiro reconhece, nos camponeses, nos pescadores, nas quebradeiras de coco, nos garimpeiros e tantos outros pequenos, modestos, produtores e preservadores da natureza. A importância que eles têm para todos nós, que temos títulos, que temos uma situação mais privilegiada na sociedade, eles são efetivamente indispensáveis para todos nós. Portanto, eu só quero cumprimentar a todos que vieram para essa Semana Mundial do Comércio Justo e da Economia Solidária. É um momento festivo, é um momento de congraçamento, é um momento de comemoração, mas eu diria que é, sobretudo, um momento de aprendizado. porque nós somos diferentes. Porque o Comércio Justo e da Economia Solidária no Brasil é uma coisa, e mesmo dentro do Brasil, em São Paulo, na Amazônia, no Nordeste, no Sul, tem as suas particularidades. E essas particularidades têm que ser preservadas e respeitadas, porque elas nos ensinam, na sua diversidade, formas diferentes de lidar com os problemas graves com que nós defrontamos todos os dias. Temos, pelo menos nesses dias agora, até o fim do mês, a oportunidade de encontrar nossos companheiros de todos os continentes que defrontam-se com a sua forma peculiar, com suas culturas peculiares, que, provavelmente, encontram soluções e formas de agir que nos podem inspirar para melhorar o nosso próprio desempenho. Aprender uns com os outros é uma forma de ajuda mútua, extremamente glamourosa, diria eu, gloriosa, porque saímos satisfeitos, ninguém perdeu nada, todos saímos mais ou menos. Muito obrigado. Eu não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser coro que acolhe, braços que envolvem, palavras que confortam, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela nem seja curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura, enquanto durar. Fora Carolina! E aí E aí E aí O que é isso?